Fala pessoal, beleza? BR-116 chegando aqui na cidade porteira do Rio Grande pela BR-116, cidade de Vacaria Vou passar pela proposta Polícia Rodoviária Federal ali Aqui tem uns radares, uns postos de madeira gente, que você não dá nada, mas pega tudo viu Daqui é tudo monitorado por câmbio, que eu já vi uma vez que o Conegamel ficou retido aqui por causa do bitrem A gente vê aqui na sala da polícia E eles vêem tudo pela televisão ali, tudo, tudo, cidade inteira aqui, Rodoviária Cidade de Vacaria, muito agronegócio aqui, uva, maçã, gato, bastante promissor E outra coisa, o pessoal aqui ama caminhão viu É difícil você encontrar alguém que não goste de caminhão ou que não tem alguém Algum parente, algum amigo, um conhecido que não lida com caminhão Tem várias concessionárias aqui da Scania, da Volvo, etc, etc E quem gosta de caminhão também, gosta de cuidar do seu caminhão São meus amigos lá da Alicerce, é, cooperativa Se você ainda não fez uma cotação pro seu caminhão Você comprou aquele caminhão, você sacrificou a vida toda Teve aquele porra, juntou tudo que você tira a vida pra comprar um caminhão E vai estar andando com esse caminhão sem seguro, meu amigo Para com isso Faça uma cotação, acesse o link na descrição Liga lá pro pessoal, pergunta como é que funciona Que eles vão te explicar certinho É o maior negócio que você faz na sua vida, hein É ter seu caminhão segurado Tenho relatos ali de vários cooperados que participam Que são cooperados da Alicerce Que tem depoimentos ali significativos, viu Que mostra pra vocês como é que eles conseguiram É, gente, é muito bacana Aqui você consegue, é, tem muitas coisas pra caminhão aqui Acesse o link na descrição do vídeo Faça uma cotação pro seu caminhão E ande tranquilo, com a cabeça Fresquinha Se acontecer alguma coisa Você vai ter seu caminhão segurado E em pouco tempo ali vai ter Ressarcido ali o seu patrimônio O link tá na descrição É a melhor opção que você tem Não perca tempo, viu Um abraço aí pro pessoal da Alicerce Que agora é parceiro aí do canal Diário de Morno Que trabalha com o seguro de caminhões É uma cooperativa Você vai estar junto com É uma família ali que vai estar ajudando vocês aí Pra você manter seu bruto aí Rodando E não ter aquele problema de uma hora ou outra Acontecer um imprevisto aí Você tá esquentando a cabeça com Como que vai conseguir pra recuperar seu vinho Pronto, valei Não tem preguiça Só o ouro Eita cidade bonita Aqui ó Que vai pra Passo Fundo Lagoa Vermelha Que é a terra lá da minha amiga Sheila Belaver E aqui caminhão Aqui é mato, viu Só máquina aqui Desarrumar estofado Aerofólio Um abraço pros amigos do Top da Boleia Que também tem sede por aqui Aqui ó Pegando aqui você vai pra Passo Fundo Lagoa Vermelha Terra da Sheila Só lugar bonito Nós vamos reto Nós vamos lá pra Catiz Passo Fundo Tem muita gente que acha que Passo Fundo é terra do cantor Gaúcho, né É o Teixeirinha Ele veio em Passo Fundo Propriedades Fez muitas músicas de Passo Fundo Mas Teixeirinha, né Não é De Passo Fundo, Teixeirinha É de Rolante É É Vitor Nunes Se eu não tiver enganado o nome verdadeiro dele, né Não tô lembrado É muito famoso aí no sul do país No Brasil inteiro, né Gravou muitas músicas bonitas No estilo gauchesco O famoso Teixeirinha e Mery Teresinha Mery Teresinha virou evangélica Cantora gospel Era muito famosa a dupla aí Nos anos passados Mas Teixeirinha não é de Passo Fundo Teixeirinha é de Rolante Rolante Terra da Maçã Eita, bonito aqui Aqui tem maçã aí Que vem gente Tudo que é canta A ideia é tal da catação de maçã, viu O pessoal aí de ônibus Vem de várias cidades do Brasil Do sul aqui principalmente Pra catar maçã Fazer um bom dinheiro Aqui é uma parte comercial, né Que passa ao lado da BR-116 A parte central fica mais pra direita Aqui é mais parte comercial mesmo De caminhão, implementos agrícola Revenda de automóveis Alguns hotéis, algumas lanchonetes Que vai acompanhando ao lado aqui da BR-116 Comércio A parte central mesmo é mais a parte Lá direito aqui da pista Vai se aprofundando aí Cidade bacana Organizada, alta Aqui fica nos campos Nas serras, né Na parte serrana Do Rio Grande Lugar que faz frio Faz calor E agora a gente vai ter umas Decidinhas bem sinuosas aqui também Bastante emblemáticas Perigosas Depois você passa aqui E logo lá na frente a gente vai entrar Sentindo Antônio Prado Eu não vou pro São Marcos Porque é muita curva É muito trabalho por ali Então eu vou entrar ali Antônio Prado São 9h38 da manhã Acessório pra caminhão Teto Bonito aqui Pronto Passamos aí Praticamente Caxias do Sul Tá a 111 km daqui Nova Petrópolis Porto Alegre 239 Flores da Cunha Só que é muito sinuosa Vem, é pesada aqui São 111 km Mas Dá umas 3 horas de viagem Você andar bem no Na segurança mesmo Valeu pessoal Deixe seu like aí Se inscreva no canal E dá aquela força pro Jairzão Olha o dia como tá bonito aqui Vê se o lugar que tem caminhão bonito É pra cá Só o olho O pessoal ama caminhão Valeu galera Abraço